e lá vai galera pra vocês aí caçadinho rispelden eu dei um tiro nessa fia de quem aqui ó foi que né nós estamos caçando é que eu saí lá tudo passei na torre 4 já batia um viado depois dei vim pra cá pra cá de cima e de a volta eu achei essa bicha enquanto seguiu um javali tá só que eu dei um tiro nela ali e a bicha foi embora mas aqui nós mata cobre e mostra o pau ao vivo né não carro né que você acha aí carnele uma uma gamelazinha albina aí nos 7 mil e 100 metros rodada e acabou ele é só achar o bichinho vai achar 44 focalizado 22 abatido 11 aí do carlos neve focalizado e 12 abatido e daí tá de 4 focalizado e 5 abatido é a cereja do bolo não é não é uma bicha dessa e aqui agora a galera raposinha de 10 a 20 e aí olha isso bonita bicha galera ó tô quase aqui uma print não adiantada bicha não fazão ali graúdo ó leu cisco já vejo já vejo ver quanto que o bicho dá eu vou chegar mais perto esse paisão e né bacana ó ele não voou né não tô vendo não ver não tá querendo colaborar um retrato caprichado aí pros meninos aí ó show de bola galera depois eu vou ali táxi dele mesmo por enquanto nós não acha os fazão aqui vamos seguir a raposinha raposinha de 10 a 20 pará pela internet da bordoada nela agora pelo que acho que falar acho pra cá mas é isso galera animal encontrado animal abatido beleza boa sorte aí pra vocês que estão nessas empreitadas estão aqui vão aqui vão